Olá galera, eu cheguei para a fazenda desse jeito, quando eu chego, quando eu chego, meu amigo, aqui, a pena passou o folhão, aqui é a fatura, aqui nós não tem pena de comer não, viu galera, chegamos na rua, assatoicinho, olha aí, linguiça caseira, linguiça, costela de porro, não pode faltar, não tá gorda? Costelinha dessa, nem cachorro como, sabe por quê? Porque não sobra, não tá ficando bom, tô ficando esperto, ó, mas continue cantando De quem é São Muzinho? De quem é São Muzinho? De quem é? Rapaz, é daquela banda X10, eu escutei por eles, né? Toque 10, não é não? Não, é X10 Imaginando o que você falou de mim Ah, esqueci essa parte aí Se você aqui, o refrão é E um ai quinze da manhã Tomando o meu whisky Pensando em ti É boa Esperança de te ter Esperando aqui você É uma versão, né? Uma versão, uma versão É Eu sou nojento Eu corto com ela Foi ruim Do jeito que vinha Do jeito que vinha eu corto Aqui ninguém alisa nada não, viu legal? Pode ser ruim Pode não cortar Mas Você corta Tem força no braço, sou eu Tem força E além, além, ó Não é fofa não, ó Eu fiquei acostumado a brocar, meu amigo Estava lá no presídio do Paulo Sarasá Só vi o brocando lá Tinha mororó, né, galera? Mororó é duro Uma coisa ruim dessa Acabando tirando Forçando o braço, o corpo Acabando tirando Acabando tirando Acabando tirando Estava acostumado na luta Vai pedir um curulú Vai cortando essa lenha todinha Com essa foice aqui Dá até Do dinossauro Acabando tirando Força no braço Se não tirando Força no braço Não corta não, viu legal? Daí, ó Cortei todinha a lenha aqui, ó Tanto de lenha, ó Acabando, na luta Aqui não brinca, não Isso é valente Isso é valente Não corta não, não Não corta não, não corta não E aí